Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Iago e hoje vamos falar aqui, comentar sobre o episódio 8 de Rory Mia, que teve aí um detalhe interessante, né? O fetiche meio estranho aí da Rory, eu sei que você tá curioso, então vem comigo aí, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, beleza? Bora pro vídeo! Bom galera, antes da gente chegar naquela parte, naquele fetiche da Rory, vamos falar sobre o episódio num todo, que teve aí a apresentação de um personagem novo, o desenvolvimento de outros casais, então foi um episódio de evolução ali pros coadjuvantes e também tem aí alguns detalhes da vida do Miyamura que eu quero falar aqui com vocês e já vão pegar esse ponto que é bem interessante. Porque o episódio, ele começa ali com o Miyamura tendo um sonho, e esse sonho é bem revelador, porque mostra ali o Miyamura do presente, né? Conversando com o Miyamura do passado, um garotinho ali tímido, solitário, que sofria bullying, que tinha muitos problemas e que chegou até a pensar em suicídio, um assunto bem sério e delicado. É aí que o Miyamura do presente fala pra ele do passado, que ele vai encontrar pessoas incríveis lá na frente, que vale a pena viver. Então, é interessante a gente mostrar que o Miyamura, ele teve um passado difícil, que ele sofreu muito, né? Que essa solidão dele realmente fez com que ele sofresse bastante, que ele não tivesse amigos. Então, a gente vai vendo o Miyamura se preenchendo por dentro, preenchendo aquele vazio que ele tinha no passado. É bem bonita essa cena, é bem interessante. Ele acorda ali daquele sonho chorando e acaba nem se lembrando do que ele sonhou, mas é uma mensagem que o anime dá pra gente, né? De que o Miyamura realmente teve uma vida difícil, um passado ali recheado de, sabe, pensamentos complicados, depressão, coisas seríssimas. Que o anime, ele aborda ali de uma maneira sutil, mas que deixa claro o sofrimento que o Miyamura teve. Após essa cena, a gente tem ali o desenvolvimento dos coadjuvantes. Porque nos últimos episódios de Horimi, a gente tá tendo ali mini arcos pra desenvolver ali os outros personagens, né? Como, por exemplo, o Toru e a Yuki, mostrando um pouco do relacionamento deles, né? Mostrando o sentimento de cada um. E agora, nesse episódio, a gente teve ali o desenvolvimento da relação do Sengoku e da Jaime. A Jaime, que é aquela garotinha de trance e tal, ela é uma garotinha bem fofa, bem carismática. Uma garota realmente muito boa. E a gente vê ali como que nasceu essa relação, como eles começaram a namorar. E é uma história muito bonita, né? O Sengoku tratando a Jaime ali como uma garota normal. No qual todo mundo ali tratava ela como uma idol, praticamente. Uma garota muito bonita e não sei o que, blá blá blá. E ele tentando ali normalizar ela. Fazer com que ela se sentisse à vontade. Porque ela passava pelos corredores e era só, sabe, molecada falando dela. Ah, como essa menina é gostosa. Como essa menina não sei o que. E ele chega ali numa rodinha de amigos e fala, não, ela é normal. Não, você tá louco. Ela é top, não sei o que. Não, ela é normal. Pra mim, ela é normal. E quando ela ouve aquilo, ela se sente reconhecida. Ela sente que o Sengoku, ele reconhece ela como ela é. E não por ela ser muito bonita, por ela ser não sei o que, por ela ser top. Então ela meio que tem ali um interesse por ele após ele acabar tratando ela como uma forma diferente. Uma forma especial. Uma forma que os outros garotos não tratavam ela. Eles tratavam ela ali, né, como um objeto. E o nosso querido Sengoku, ele trata ela de uma maneira normal. Ele normaliza aquela situação. Não, ela é bonita, ok. Mas é uma garota normal. Não é tudo isso que vocês estão falando. Então aquilo deixou ela, sabe, um pouco mais leve. E é isso que aproxima os dois. Depois ela acaba tentando puxar assunto com ele. Vê que ele gosta de livros. E aí nasce uma relação bem bonita entre os dois. Através da leitura, né. Eles acabam trocando alguns livros e tal. Até que ela vai na casa dele, né. Após várias trocas de livros. Ele a convida pra ir na casa dela conhecer a biblioteca. Ela acaba se interessando. E lá na biblioteca eles tinham lido ali um livro que falava, né. Sobre o fim do mundo e tal. E ela fala ali pro Sengoku o que ele faria se aquele fosse o último dia da vida dele. E ele fala pra ela que se fosse o último dia ele diria que a ama. E naquele momento nós temos aí a declaração, né. Do Sengoku para a Remi. Uma cena bem bonita. Os dois acabam um se confessando pro outro. E assim começam a namorar. E aí termina esse mini arco do Sengoku e da Remi. Após isso a gente tem ali o Toru e a Yuki. De novo essa loirinha aí. Que tem ali um cara interessado nela. E esse cara é um cara boa pinta. Um cara realmente muito bonitão e tal. E ele fala pra ela que gosta dela. Só que aí eles combinam e tal. De se encontrar depois da escola. E aí ela acaba chamando o Toru. Chama também o Miyamura, a Hori. Pra ir lá porque ela tá nervosa. Ela não sabe como agir. Então ela fala pro Toru. Querendo mostrar ali pro Toru. Olha, tem um cara interessado em mim. Faz alguma coisa. Então o Toru topa se passar por namorado dela. E quando chega lá e vê que o cara é muito fodão. O cara realmente é boa pinta. O Toru fica assim sem chão, né. Inclusive a Hori até brinca. Zoa ali e fala. Como assim, cara. É muito mais bonito que o Toru. E você não vai dar bola pra ele. Depois a gente acaba descobrindo que ele tem ali um problema até de visão. O que torna ela bem engraçado. Mas mesmo com aquele problema de visão. A Yuki fala. Olha, né. Você deve ter me confundido com a outra pessoa e tal. E ele fala. Não. Eu realmente gosto de você já há um bom tempo. Então a gente tem novamente essa transição, né. De um arco pro outro. Onde mostra ali a relação da Yuki com o Toru. E também com esse novo cara que é o Akane. Esse novo personagem. E aí a gente chega finalmente, né. Nesse arco de Hori e também Miyamura. Que é um fetiche da Hori, né. O que a Hori pensa sobre o Miyamura. O que ela quer que ele faça. Quais as ações que ela gostaria que ele fizesse ali com ela. E é bem bizarro. Porque eles estão ali conversando. E a Hori fala. Pô. Você sempre briga com todo mundo, né. Qualquer coisa você sai debatendo e tal. Você briga com seu amigo. E comigo você nunca brigou. E aí o Miyamura. Por quê? Você quer que eu te trate mal também? E aí, mano. Do nada ela vira e fala. É, seria interessante. Então ela tem ali o fetiche do Miyamura acabar sendo um bad boy. Dele trata ela mal. Trata ela realmente como uma mulher de malandro. E ela sente ali uma atração por isso. Ou algo mais ali. E ela quer que ele tente fazer isso. E aí acaba gerando algumas cenas engraçadas. Primeiro, eles estão ali sozinhos no quarto. O Miyamura tenta ali dar uma de bad boy. Mete o pé na cabeça dela. E aí acaba surgindo uma cena bem engraçada. Ela acaba estranhando aquela situação. Mas ela vê com bons olhos que o Miyamura está ali tentando agradá-la. O que é bem interessante. Depois, a gente tem uma cena mega engraçada, muito hilária. Que é os dois ali sozinhos numa sala de aula. Os dois estão completamente só. E aí o que acontece? O Miyamura tenta dar uma de bad ass. Tenta dar uma de bad boy. Um escroto literalmente. Joga ela na parede ali. Tenta encenar uma situação onde ele é realmente um cara merda. Um cara realmente que trata a mina mal e tal. E ela sente uma atração muito grande. E o engraçado dessa cena é que chega duas garotas acabam vendo aquilo. E o Miyamura fica... Putz, ferrou, velho. E a Rory não tá nem aí. A Rory tá só se divertindo com a cena. Curtindo todo aquele momento do Miyamura. Tentando dar uma de B10 ali. Tentando realmente dar uma de bad boy pra cima dela. Então, o fetiche dela é meio estranho, né? A Rory, no caso... Sei lá. Ela tem gostos peculiares. No caso, ela gosta de filme de terror. Ela não é muito sensível ou fofa. Então, ela tem um jeito próprio de ser, né? Realmente, né? Querer que ele trata ela mal. Dar uma de bad boy. Trata ela como uma mulher de malandro. Cara, é bem esquisito. Mas, é o fetiche dela. Mas, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva aí no canal se não é inscrito. E ative o sininho de notificação. Pra não perder nenhum conteúdo. Principalmente de Rory Mia. Que é, gente... Tendo aí um episódio legal. Eu trago aqui pra vocês. Beleza? Valeu. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri